Dá para sobreviver, dá para trabalhar como motorista de aplicativo, trabalhando com carro alugado aqui em Pindamonha. Bom dia pessoal, seja bem-vindo em mais um vídeo do canal Vida de Pastor. Estamos na sexta-feira aqui. Então pessoal, o assunto de hoje é um assunto que teve um inscrito que mandou essa pergunta para mim. E era para mim fazer esse vídeo há muito tempo. E hoje pessoal, eu vou fazer esse vídeo. Que vídeo é esse? Falando sobre carro alugado aqui em Pindamonha Gaba. Dá para sobreviver? Dá para trabalhar como motorista de aplicativo, trabalhando com carro alugado aqui em Pindamonha Gaba. Estamos na sexta-feira aqui. Vou mostrar para vocês aí algumas corridas que eu fiz. Peguei umas corridas no dinâmico. Tem que umas corridinhas legais. Daqui a pouco a gente volta aí. Fiz aqui algumas corridas pessoal. Dá uma olhada aí. Quer ver a primeira corrida? Fiz algumas corridas. Essa corrida aqui foi boa pessoal. Gostei. R$13,00 dinâmico. R$31,00 para andar 15KM. Depois eu fiz uma de 5KM para ganhar R$9,55. Depois eu fiz aqui uma de 6. Olha só. 6KM para andar quase R$11,00. Depois eu fiz umas pequenininhas aqui pessoal. Beleza? 9KM fiz duas corridas também. Totalizando aí R$19,80. É isso aí pessoal. Vamos conversar um pouco hoje sobre o assunto do nosso vídeo hoje. Vocês viram aí pessoal? Fiz algumas corridinhas nessa sexta-feira aí. Agora eu saí aqui do mercado. Vim deixar um passageiro aqui no Chibata. E eu estou indo ali agora em direção ao tenda ali. Para ver se eu consigo ali pegar algumas corridas. Tá bom? Então pessoal o assunto de hoje é um assunto que teve um inscrito que mandou essa pergunta para mim. E era para mim fazer esse vídeo há muito tempo. E hoje pessoal eu vou fazer esse vídeo. Que vídeo é esse? Falando sobre carro alugado aqui em Pindamonha. Vou dizer para vocês que sim. Tem as suas dificuldades mas dá para trabalhar. Por quê? Você vai ter que trabalhar um pouquinho mais. E eu fiz algo especial para vocês aí. Eu trouxe aqui um relato de um inscrito do canal. A qual eu indiquei para Uber. E eu também indiquei até o carro para ele alugar. Entendeu? Eu consegui no grupo dos motoristas um carro para ele alugar e começar. E ele falou que está satisfeito pessoal. ele está satisfeito. E ele tem trabalhado aí como motorista aí. E ele tem conseguido ganhar o seu ponto de cada dia. E sabe qual é a meta dele aqui em Pindamonhangaba pessoal? 300 reais por dia. Ele falou que só vai para casa quando chega próximo dos 300 reais. Entendeu? Então é isso. Sabe o que eu vou fazer para vocês aí? Eu vou deixar o relato dele aí. Ele mandou as mensagens para o WhatsApp. E ele me autorizou a deixar aí para vocês ouvir como que é ser motorista com carro alugado em Pindamonhangaba. Tá bom? Bom dia, Anderson. Beleza, cara? Tudo certo? Olha, estou sim, pô. Estou sim. Graças a Deus. É trabalhoso, né? Mas como a gente está fazendo o que gosta. E cada vez mais eu estou pegando mais amanhã, cara. Antes eu estava acordando às seis. Depois eu ia às cinco, quatro. Agora o meu despertador está às três da manhã. Aí quanto mais cedo eu começo, mais cedo eu paro. E eu estou gostando, sim, cara. Falar a verdade, é bem trabalhoso, assim, né? Como eu já falei. Mas eu estou gostando, sim, que também que também desafia a gente, né? Antes eu não tenho disciplina ali. Só depende da gente mesmo, né? Só depende da gente mesmo. E estou fazendo já a corrida para São Paulo. Esse sábado aí parece uma corrida para São Paulo. Acabei pegando, consegui voltar até meio que picadinho, mas deu super certo. E estamos indo ainda nessa pegada. Graças a Deus está dando certo, sim. E por aí, como é que está? Eu tenho uma metinha aí de 300 por dia, Lando. Para te explicar mais, né? A situação aqui daí. Para mim poder tirar 100 de lucro, né? Por dia. E eu sei que entende aí. É meio sofridinho. Mas graças a Deus, cara. Difícil de ir aí que eu não estou conseguindo aí. Que eu bato uns 250, 280. Mas acordando cedinho aí, nesse esqueminha aí que eu estou fazendo agora, eu acordo cedo e vou direto, cara. Até bater a meta. Mas acordando cedo, a probabilidade é bem grande de dar certo. Eu penso direto até, cara. Fala a verdade. Fiquei meio ausente aí, né? Não vejo mais vídeos e tal. Mas é que, na verdade, eu estou na adaptação ainda, né? Você sai de fábrica, assim, trabalhando para os outros. Aí você começa a trabalhar para você e tal. Você fica aí uns dois meizinhos aí. Dois meios para mais, né? Para se organizar todo, sua vida, sua financeira, saúde, horário de trabalho. Mas está se alinhando aos poucos. Graças a Deus. Entendi, Alexandre. Que benção, Alexandre. Fico feliz que está dando certo para você também. Nossa, feliz mesmo. Deus continua te abençoando, tá bom? É que teve um inscrito que mandou mensagem para mim perguntando se carro alugado dá para trabalhar aqui em Pinde, entendeu? Aí eu peguei você como exemplo, entendeu? Falei que tinha um amigo que estava trabalhando. Mas é benção. Fiquei feliz que você está firme aí na Uber. Fiquei com você também se eu posso usar os áudios seus para mim fazer um vídeo. É como se fosse ir relatando um motorista que trabalha com carro alugado, tá bom? Muito obrigado aí. Fico feliz aí que você está se dando bem. Ô, beleza. É, eu estou vendo umas campanhas aqui na 9-9 também, mas minha taxa de aceitação está meio baixa. E tem que estar com ela alta, né? Para poder pegar a recompensa. Mas beleza também. Mas Deus abençoe também Essa campanha aí Que dê tudo certo pra você aí, cara Vai armar Não, beleza? Pra mim sem problemas, mano Pode usar o áudio sim, cara Já falei meio que tudo aí no áudio mesmo Explicando e tal Pra mim sem problema Pode passar pra frente aí Quanto mais pessoas a gente puder ajudar Eu tô dentro Valeu, abraço aí Fica com Deus Pra você ver aí, pessoal Interessante, né? Eu indiquei ele Ele veio pelo canal, sabia? Ele veio pelo canal E graças a Deus Hoje ele tá trabalhando aí como motorista Tá trabalhando aí já faz um tempinho, pessoal Eu não sei quanto tempo Que ele tá trabalhando Mas eu vou pesquisar aqui Quanto eu indiquei ele Aí eu vou deixar aqui embaixo Quanto tempo ele Vou deixar quando eu for editar o vídeo Quanto tempo ele já tá trabalhando aí como Uber Com carro alugado E essa é a visão, pessoal Você começar com o carro alugado Pra depois Você comprar o seu carro Eu indiquei ele Para o meu primo também Depois que ele tiver Uma entrada Uma entrada de 10 mil 15 mil Assim, meu primo já aceita Aí ele falou Que vai dar uma entrada No carrinho aí pra ele E se ele achar Em outro lugar também Ele falou que Ele compra também Mas também Eu indiquei meu primo Que eles estão aí Eu creio que ele pode fechar Com meu primo aí também Tá bom, pessoal? Então é isso Espero que você tenha gostado Do vídeo Trabalhar como motorista Com carro alugado Dá também, pessoal Dá também Você tem que ter Um pouquinho mais de resiliência Um pouquinho mais de esforço Disciplina E dá certo E sabe quantos ele paga De aluguel Nesse carro aí, pessoal? Vou ver se eu consigo achar A conversa aí É um Gol É um Gol 2020 Se eu não me engano 2020 Tá novinho o carro E ele Vou deixar até a foto do carro aqui Se eu achar, ó A foto do Gol Vê se dá pra você ver aí A foto Então Ele paga 650 Por semana Olha aí, pessoal 650 Por semana Ele paga Aí ele falou que faz 300 reais por dia Tira 100 do carro Aí ele tira 100 Para combustível E gastos E ele tira 100 reais Livre Por dia Essa é a meta dele Entendeu? E eu fico feliz Que eu indiquei ele, pessoal Ele até bateu As corridas lá Que é 100 corridas Em 30 dias E eu ganhei os 200 reais Ele ganhou também lá Né? Essa meta aí A Uber manda promoção Para o motorista E para o passagem Para quem indica também Então é isso, pessoal Espero que eu tenha tirado A sua dúvida Do inscrito aí Nosso amigo Que mandou aí Essa dúvida Ele está vindo De São Paulo Para essa região E ele quer trabalhar De motorista aqui também E ele quer saber Como que é Então aí está aí o relato Dá para sobreviver Dá para conseguir Com muita disciplina Esforço Dá para você Conquistar aí O seu pão de cada dia Tá bom? Pessoal Foi um vídeo hoje Para ajudar Aqueles que estão em dúvida De entrar na Uber Espero que você tenha gostado No vídeo Deixe o seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo, pessoal Valeu!